Salve pessoal, beleza? Geraldo Barbosa do canal Investicart. Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui nesse humilde canal. Quero te pedir para você se inscrever nesse canal, tá bom? Se inscreve nesse canal, ative os sininhos para receber sempre notificações quando eu postar vídeos, deixe o like e se você puder compartilhar também até o final do vídeo, pode compartilhar também nas redes sociais onde você participa e vamos para o assunto do vídeo. Pessoal, nesse vídeo aqui eu quero mostrar para vocês como é feito o encerramento de uma conta corrente do Banco Santander. Lembrando que eu tenho um vídeo aqui onde eu mostro como é feito o encerramento da conta do Banco Itaú. Vai estar aqui no card caso vocês queiram saber, só dá uma olhada lá, dá uma conferida. E também vale ressaltar que esse vídeo aqui eu produzi, porém eu não sabia do procedimento e quem me passou esse procedimento foi o José Cícero, tá bom pessoal? Um inscrito aqui do canal, amigo da gente, que eu agradeço muito. Então foi ele que passou para mim o procedimento porque ele já encerrou conta no Santander e eu não sabia como que é. Lembrando que conta do Banco Santander não é encerrada pelo aplicativo, tá bom? E também não é encerrada pelo Internet Banking em si, mas sim por um link especial do próprio site do Banco Santander. Bom, então eu vou mostrar para vocês como é que é feito. Vou utilizar aqui o próprio smartphone e não o computador, tá bom pessoas? Então vale lembrar que primeiro, para você encerrar uma conta desse Nipe, essas contas precisam ter sido abertas pelo... Principalmente a conta do Banco Itaú, do Santander, eu não sei ao certo, mas as contas do Banco Itaú só podem ser encerradas pelo aplicativo se forem abertas pelo aplicativo. Contas do Banco Itaú abertas na agência você não vai conseguir fechar com o procedimento daquele vídeo que eu mostrei aqui nos cards. Já o Banco Santander, para você encerrar uma conta, você não pode ter dívidas ante ao Banco Santander ligadas, ou seja, atreladas à tua conta corrente. Se essas dívidas estiverem atreladas à tua conta corrente, pode esquecer, você não vai conseguir fechá-las, tá bom? Então, vamos para o vídeo. Então pessoas, estamos aqui na tela do nosso smartphone, aqui com o Google Chrome aberto. Aí aqui vocês vão digitar a seguinte frase, né? Santander, encerrar a conta. No caso, eu vou ver se eu disponibilizo o link aqui na descrição. Você só clica no link e dá os próximos passos seguintes, tá bom? Então, aqui tem encerramento de conta aqui em cima e tem aqui Santander abertura de conta embaixo. No meu caso, quando eu clico aqui em encerramento de conta, não aparece a opção de você encerrar ela. E sim, apenas algumas especificações sobre esse encerramento. Aí você vai vir aqui e vai clicar nesse Santander abertura de contas. Não se preocupe, porque não é para abrir conta, que é a solicitação de encerramento de conta corrente. Tem aqui os termos. Estão aqui todos os termos. É interessante você ler tudo isso que está escrito aqui. Eu não vou ler. Aí vai vir até aqui embaixo. Aqui embaixo vai ter a opção. Declaro que li e concordo com as condições de encerramento citadas acima. E desejo continuar com o meu pedido de encerramento de conta. Aí aqui, pessoas, vocês vão ter que clicar aqui, aceitar os termos e dar um continuar. Aqui que você deu um continuar, você vai digitar o seu CPF e vai dar o prosseguimento ao seu encerramento de conta. No meu caso, eu não vou fazer. Nem vou digitar meu CPF, porque tem outros passos aí posteriores, mas eu não vou fazer. Porque é muito simples daqui para frente. É só você preencher tudo o que o sistema te pedir. E é muito simples, é muito fácil, é muito prático. Lembrando que, conforme já falei, você não pode ter nenhum tipo de dívidas atrelada à sua conta corrente. Porque, senão, você não vai conseguir encerrar essa conta. E parece que eles pedem aí até 5 dias úteis para estar concretizando o seu encerramento de conta. Tá bom? Então, se você quer encerrar uma conta do Banco Santander, este é o procedimento. O passo a passo é feito através desse link que eu vou disponibilizar aqui na descrição. E é isso aí. Então, pessoal, foi esse nosso vídeo. Espero que você tenha gostado. Espero que você tenha aprendido. Lembrando que o link vai estar aqui na descrição deste vídeo. Tá bom? E você, caso você queira fechar, é só clicar lá e repetir o mesmo procedimento. Lembrando que eu não fiz o procedimento por inteiro, porque eu não vou fechar minha conta do Banco Santander. Não. Só que é só mostrar para vocês, ensinar para vocês como é feito o procedimento, mais ou menos. E daí para frente, acredito que vocês já dão conta de se virar. Tá bom? Então, foi o nosso vídeo. Já quero te pedir, se você não se inscreveu ainda, se inscreve. Se você não deixou o seu joinha, o seu like, deixa aqui e compartilha esse vídeo. E aqui na tela vai ter vídeos para você maratonar até umas horas, se você quiser. E até o próximo vídeo. Tchau, fui. Beijo.